E como é que é pessoal? Gonça alocenária e diz-me só se este não é um dos smartphones mais bonitos que já viste. Este é o novo Oppo Find X6 Pro e não é só este design dual-tone em pele que me faz ficar super entusiasmado com este smartphone. Mas também adoro o facto de trazer uma capa que combina com o X6 Pro incluída na caixa. Também tem um dos ecrãs mais brilhantes que consegues ter em qualquer smartphone, atingindo um pico de 1200 nits. Justificações de topo, como o Snapdragon 8GN2, 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, 5.000 mAh de bateria. Mas a melhor parte é que este smartphone tem o sistema de câmeras mais avançado presente em qualquer smartphone. Com um setup triplo de 50 megapixels e um sensor principal enorme de 1 polegada. Tornando-o um concorrente forte aos Xiaomi 3S Pro, ao Vive X90 Pro e claro, ao flagship Android mais conhecido, o Galaxy S23 Ultra. No entanto há um problema, que tal como a câmera principal deste smartphone é bastante grande. Que é o facto de depois de anos em que a Oppo lançava os seus flagships internacionalmente, aqui na Europa, este ano o Find X6 Pro é um exclusivo da China. Mas atenção, antes de passares para o próximo vídeo por achares que é uma perda de tempo, já que não o vais comprar, fica atento porque realmente este é um smartphone extremamente interessante e esta câmera vai te deixar de queixo caído. Temos de começar por esta câmera. Apesar de não ser o primeiro sensor de 1 polegada, já tínhamos o Xiaomi 13 Pro e o Vive X90 Pro, cada um destes flagships com uma marca de fotografia associada responsável pelo software da câmera, a Oppo está a divulgar este smartphone como não tendo apenas uma, mas sim 3 câmeras principais. 50 megapixels wide, com um sensor gigante de 1 polegada, e depois a ultra-wide e a telephoto que partilham o mesmo sensor, que não é tão grande, é o IMX890. Mas na minha opinião, o mais importante que estas especificações é o facto do software e do hardware estarem bem otimizados, permitindo uma experiência contínua entre as várias câmeras do equipamento. Este sistema de câmeras é muito impressionante, o alcance dinâmico, os detalhes e a textura que podemos observar na pele, e como a Oppo prometeu, ao mudar de lentes, a experiência é extremamente suave. E mantém a cor, o balanço de brancos e os detalhes. Apesar do boquê ser muito mais forte na câmera principal, graças ao tamanho maior do sensor, que é 150% maior em comparação com o sensor principal do Find X5 Pro, e capta 142% mais de luz. A ultra-grande-angular também funciona como uma câmera macro, extremamente capaz, e depois no lado completamente oposto, o zoom deste smartphone também é ótimo e faz concorrência real ao S23 Ultra. A Oppo diz que este é o maior sensor com a maior abertura presente num sensor periscópico, isto realmente nota-se. De facto, eles estão tão confiantes no seu zoom híbrido, além de 3x, que colocaram um próprio botão de 6x na aplicação nativa da câmera. E dizem que combinando o zoom dentro do sensor, juntamente com a tecnologia de pixel binning, conseguem produzir 6x zoom ótico. Algo que eu não concordo, porque na realidade estamos a falar aqui de zoom digital. Ótico são apenas 3x. Qualquer modo, os 6x zoom neste Oppo Find X6 Pro têm excelentes resultados, mesmo durante a noite. Malta, vocês vão ficar fartos de me ouvir falar da qualidade das câmeras deste smartphone no final do vídeo, mas a verdade é que a qualidade é mesmo brutal. Desde o ultra-wide, que também funciona como macro, até o zoom 2x digital, que utiliza o sensor enorme de uma polegada para ter resultados bastante bons. Até o zoom 2x, que faz um corte no sensor principal, utilizando os 12 megapixels centrais. Até aos 3x zoom ótico, 6x e mesmo em 15x até utilizável. Fiquei também impressionado ao ver como esta câmera se comporta em condições de baixa luz, nomeadamente durante a noite. As fotos parecem naturais, as fotografias em modo noturno não estão sobrepostas, nem demasiado brilhantes. Sinceramente, fiquei impressionado ao ver o que esta câmera consegue fazer em qualquer condição de luz. Mas eu sei o que estás a pensar. Gonçalo, então e as fotos à lua? Eu estou sempre a tirar fotos à lua. Nunca ninguém disse isto. Vamos ver se a Oppo, tal como a Samsung, utiliza a inteligência artificial para substituir a lua por imagens já pré-estabelecidas. E sim, ao fazer zoom na lua, conseguimos ver que os resultados parecem, a meu ver, demasiado bons para ser verdade. O que é que tu achas? Como é que se compara ao iPhone? Perguntas tu. Bem, eu diria que o Oppo é melhor em fotografia e em modo retrato, e o iPhone é melhor na câmera selfie e principalmente em vídeo. Temos no X6 Pro a parceria com a sueca Assalblad, que adiciona modos clássicos como o X-Pan e, claro, a ciência de cor. No entanto, o importante a reter é que para fotografia, esta é sem dúvida uma das melhores, se não mesmo a melhor câmera de smartphone presente no mercado. Mas há outro problema neste Oppo Find X6 Pro, além de não o conseguires comprar fora da China, que é o facto de terem esquecido um pouco do vídeo e das selfies. Já que apesar do vídeo estar melhorado em relação ao Oppo Find X5 Pro, graças ao algoritmo melhorado e a melhorias de software, não é um upgrade considerável. Apesar de conseguires gravar em HDR Dolby Vision a 4K para a 30 frames por segundo, e a melhor parte é que consegues ver no ecrã do X6 Pro o conteúdo em Dolby Vision. No entanto, não me interpretes mal. O vídeo no Oppo Find X6 Pro comporta-se bem, no geral, e mesmo em condições de baixa luz, graças ao processamento do Mari Silicon X. Agora, quanto menos falarmos do vídeo em modo retrato melhor, porque realmente não há palavras para descrever o quão mau ele está na data de lançamento deste smartphone. Espero mesmo que este problema seja resolvido através de atualizações de software num futuro muito próximo. Realmente este X6 Pro parece mais uma câmera que um smartphone. Até fica difícil de jogar sem se tocar nas câmeras do aparelho. Apesar disso, é um design espetacular que tem imensos promenores que o diferenciam da concorrência e o tornam ainda mais premium. Como o facto do módulo de câmeras ter este design dividido em dois tons por uma linha reta, tal como o resto da traseira do smartphone, com uma parte em pele vegan laranja e a outra parte em vidro metalizado. Também tem um anel metálico à volta do círculo de câmeras, no entanto ele tem apenas uma função meramente estética. Este smartphone tem proteção IP68 contra água e poeira e vidro Gorilla Glass Victus 2 na parte frontal. É um smartphone lindo. Definitivamente estas laterais curvas não vão ser para todos, mas é sem dúvida um equipamento bastante premium. Sinceramente acho que a maioria de nós fica contente por a OPPO evoluir e mudar o design que tinha no OPPO Find X3 Pro e Find X5 Pro. Na frente o ecrã de 6.8 polegadas, quad HD+, 120 Hz está praticamente inalterado. Agora utiliza a tecnologia LTPO 3.0 para mudar automaticamente a taxa de atualização e assim poupar mais energia. E um crédito extra ao OPPO por permitir fazer a auto-seleção não apenas da taxa de atualização do ecrã, mas também da sua resolução. No entanto, o maior upgrade a criar, além de contar com as tecnologias Dolby Vision e HDR10, é que temos aqui um ecrã mais brilhante, que de acordo com a OPPO consegue atingir 800 nits em cenários indoor, 1500 em cenários outdoor, 2200 com HDR e 2500 num pico de brilho absoluto. O que torna este o ecrã mais brilhante presente em qualquer smartphone. É um ecrã incrível, não importa o que estejas a fazer, podes estar a ver vídeos, a jogar. A verdade é que a experiência visual e sonora é fantástica e conta com som Stereo Dolby Atmos. Já em relação à bateria, deve durar um dia ou um dia e meio, contamos com 4500 mAh. E o OPPO promete que a saúde da bateria deve estar nos 80% mesmo após 4 anos de utilização. Também contamos com o carregamento rápido SuperVOOC de 100W, que carrega o smartphone do 0 ao 100 em apenas 28 minutos, mais 50W de carregamento wireless AirVOOC e 10W de carregamento sem fio reverso. E por fim, em termos de software, este smartphone roda o Android 13 com a skin da OPPO, a ColorOS 13.1, e a empresa promete 3 anos de atualizações de software. Enfim, o que é que achaste deste OPPO Find X6 Pro? Comprá-lo o IAS se ele estivesse disponível internacionalmente? Quero ouvir todas as vossas opiniões aqui em baixo nos comentários. Não te esqueças de subscrever o canal aqui em baixo para não perderes os novos vídeos. Rebenta com o botão do like para apoiar o conteúdo. Aqui foi Gonçalo Ocean, vemo-nos no próximo vídeo.